Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui do nosso canal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma novidade. Então, meu povo, vocês estão vendo aqui essa caixa, isso aqui é uma caixa de um fogão. A caixa esta aqui, está aqui na minha casa, que a minha neta pediu para guardar aqui, que ela disse que ia fazer uma casinha para a minha bisneta. E até agora, no exato momento, ninguém tomou iniciativa de nada, não tem cara de casa essa caixa. Me fizeram aqui essa portinha, a criança brinca aqui para dentro e para fora, e até agora ninguém se animou a fazer a casa do neném. Entendeu? Aí eu tomei essa responsabilidade de estar dando uma cara de uma casinha para poder a minha neta brincar quando chegar aqui em casa. Vocês vão acompanhar aí o passo a passo quando eu for fazendo nessa casinha. Viu, gente? Primeiramente, eu vou dar um reforço no fundo, que já está todo solto. Ó, o fundo já está todo assim, está vendo? Vou botar aqui uma fita, vou botar uma escola para ele ficar bem firme, bem forte. E vou continuar o procedimento da casinha. Assim que esse fundo estiver já, assim, fixo, pronto, eu mostro para vocês e falo foi o que eu fiz, tá bom? Bem, gente, olha aqui, como vocês podem ver, aqui um projetozinho da nossa casinha. O fundo, como eu falei, já está reforçado. Já que estava aberto, soltinho, eu já refiro o fundo todinho, né? Aquela aba dessa parte aqui da frente, eu levantei ela, medir o meio certinho da metragem e já cortei esse lance aqui, né? Essa parte aqui, é essa aqui, é a parte que fica aqui para dentro. Eu soltei a dos dois lados, a desse lado aqui, eu já levantei essas duas abas aqui e eu prendi elas aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, certo? Quando eu prender isso aqui e botar cola, para apietar todinho, aí eu vou caçar aqui o resto de mais um pedacinho de papelão aqui, assim, para tampar até em cima, tá vendo? Aí ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar aqui assim. Quando você, a gente coloca essa parte aqui, você tem que deixar aqui pelo menos um meio dedo para baixo. Quando chegar aqui a parte que eu tampar até aqui, dos dois lados, eu vou apietar ela todinha com papel e cola, para ela ficar bem durinha, para não fazer isso, ó. Ficar bem durinha. E, o passo a passo, nós vamos acompanhando aí para ver como é que vai ficar essa casinha, ok? Muito obrigada, Lê. Projeto da casa. Não tem como você segurar, botar pita e colar, que vai ficar saindo. Então, a minha meta foi passar essa casinha, né, assim, corando, e amarrando, com esse esteladinho. E outra parte aqui do meio também eu vou fazer assim, vou cobrir aí no meio também, assim. Vamos ver como é que vai ficar. Bem, gente, nessa parte aí da casinha, como vocês estão vendo, essa parte dessa papietagem aí, eu perdi essa parte do vídeo. Mas dá para vocês verem e entender que eu dei uma papietada nela aí no telhado dela para ficar mais durinha, mais resistente, né? Vocês sabem o que é papietar, né? É picar os papéis, botar na água, com a cola e botar. E colocar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem gente, como vocês podem perceber aqui, estou aqui com esse EVA, eu estou começando a confeccionar o telhadinho que vai cobrir aquela casinha de papelão que estou fazendo para minha netinha Nicole. Aqui, está vendo? Eu cortei esse babado aqui, eu vou prosseguir com o serviço, como vocês podem ver, eu estou usando aqui esse pires, que eu medi a largura do beral e eu vi que era um tamanho ideal esse pires aqui. Aqui, é só você fazer assim, até o meio do pires, aí você volta para cá, aí sobe de novo, mudando esse pires, o lado do meio certinho. Tá vendo aqui as duas medidas já, ó? Aqui a gente vai continuar até chegar ao final do EVA, vai estar assim, né? Aí depois daqui eu vou elaborar o telhadinho da casinha da minha neta, ok? Então, gente, assim está ficando a casinha da minha bisneta, né? Estou devagarzinho terminando de elaborar ela, esse lado está assim, aqui eu vou dar um retoque ainda e vou fazer esse outro lado aqui. Aqui é o outro lado que eu vou fazer acabamento. Vou estar aqui colocando esse telhadinho aqui e vou estar pintando esse lado aqui e vou acabando ela da melhor maneira possível. Quanto mais bonitinho ficar, né, gente? Vai ser bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui, vai ter também um outro acabamentozinho aqui com isso, ó, aí esse aqui, esses materiais eu vou fazer o acabamento aqui da frente dessa casinha, eu vou continuar a obra com ela, quando essa frentezinha aqui estiver pronta eu volto mostrando pra vocês. E aí Se inscreva. 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 Agora vamos dar uma voltazinha aqui nela. Para mostrar para vocês como é que ficou o telhadinho. Olha, o telhadinho ficou assim. Aqui embaixo nessa parede eu colhi esse projeto de passarinho aqui que eu fiz. As costas dela, eu dei uma revestida aqui no alto, descendo, né? Certo. Fiz também uma janela, aqui é o outro lado do telhado, né? Assim ficou, ó, assim ficou, ó, assim ficou, ó, aqui também eu confeccionei hoje uma janela, ó, fiz essa janelinha. E aí, ó, pra dar uma claridade e mais uma gracinha na casa. Assim ficou, ó, assim ficou a casinha de boneca da minha 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 netinha Nicole. Olha, gente, ficou um casarão, viu? Essa menina vai fazer três anos, mas ela acaba em pé aqui dentro e ainda sobra espaço. Ela é inova, né? Não vou mostrar agora por dentro, porque eu ainda vou botar dentro dela, ainda vou fazer mais um acabamentozinho. Vou colocar aqui um encerado no chão, aqui a porta. Vou dar uma pintura ainda na parede dela por dentro. Só tô aqui finalizando com vocês pra mostrar como ficou. Desde já agradeço, muito obrigada, curte, compartilha esse vídeo, né? E você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!